Olá, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado por deixar eu entrar aí na sua casa. Olha, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. E começando mais um final de semana, nesta sexta-feira, como eu disse, 25. Olha, outubro, novembro e dezembro, né meu povo? São praticamente aí dois meses para o Natal, não é isso? É, dois meses para o Natal. Bom, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, teve acidente de trânsito ontem à tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste, no corredor metropolitano, motociclista que acabou perdendo o controle e veio a se ferir. Foi socorrido até o pronto-socorro Afonso Ramos. A moto ficou destruída. E mais, acusado de ter matado a companheira em Piracicaba. Já já você vai acompanhar isso e muito mais aqui no nosso Jornal, edição de hoje, desta sexta-feira. Vamos combinar o seguinte? Eu fico com você e você fica comigo, eu volto já já. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Opa, estamos de volta. Estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, hein, meu povo. Obrigado, minha gente. Eu começo falando de um acidente de trânsito que ocorreu no início da tarde de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Acidente esse envolvendo uma moto. Olha aí, foi na avenida Laura Santos Machado, ali no Planalto do Sol. No sentido bairro centro, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu ali na rotatória da via. Ele foi levado até o pronto-socorro doutor Afonso Ramos e, segundo informações de testemunhas, ele estaria inconsciente. Bateu a cabeça e sofreu fratura em uma das pernas. Olha a moto como é que ficou, hein? A moto ficou sem condições de rodagem. O guincho foi acionado e foi levado até o segundo distrito policial, onde a ocorrência foi registrada. A placa é de Muarama, Paraná. Olha, tudo indica que o piloto não conhecia ali a rota, viu? Não conhecia muito ali o corredor metropolitano. A placa é de longe, hein? De Muarama, é Paraná. Mais de mil quilômetros aqui de São Paulo. Não sei de onde que veio, né? Se o morador é daqui de Santa Bárbara do Oeste. Imagina aí, ó. Mas ele não conhecia esse trecho aí. E acabou passando reto na rotatória. E ali é palco de acidentes, né? Se a pessoa não prestar atenção, ela acaba se envolvendo em acidentes mesmo. Então fica aí o alerta aos motoristas que passam ali pela Avenida Laura Santos Machado, esse trecho aí, pra tomar muito cuidado. A Guarda Civil Municipal atendeu a essa ocorrência. E ajudou ali até na orientação do trânsito no local, né? Tá aí, o pessoal já tá participando aqui com a gente, né? Que legal, que bacana. Deixa eu abrir aqui a minha tela, hein? A minha tela aqui onde eu interajo junto com você e você interage junto comigo no Jornal da TV SB Notícias. Valeu, hein, minha gente? É você que faz o nosso programa acontecer. Deixa eu mandar alô aqui pro... O Tiago Ferreira. Alô, Tiagão! Valeu! Grande Tiago! Tiago, bom dia, Nilson Araújo. Um abraço pra você, meu amigo. O Guilherme Mantovani também desejando um bom dia. Olha, tem um problema na sua rua, no seu bairro? Entre em contato com a gente. Pode mandar o WhatsApp aqui, ó. O 997-82-4426. Olha, três pessoas foram presas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi em flagrante. Foi na madrugada de ontem. E o motivo? Por roubo de fios de cobre no Jardim Primavera. Como que aconteceu? Olha só, veja bem. Um vigia notou a movimentação ali na rua Vereador José Albani e acionou a polícia. Olha lá, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. A polícia militar, então, foi acionada. Os pedreiros que dormiam na obra, que era lá um ambulatório, foram rendidos nessa ação criminosa. Foram amarrados, os ladrões fugiram. E esses ladrões alegaram, né? Mas a polícia conseguiu localizá-lo. Foi isso, né? A polícia conseguiu localizá-lo. E aí eles alegaram que foram contratados para um frete de materiais e ferramentas que seriam roubados naquela localidade, naquela obra. É, sendo que o serviço deles seria de, né? Eles ganhariam 700 reais pelo serviço. Quer dizer, é fita dada, né? Olha aí, tal obra lá, não é isso? Tal obra que está acontecendo. Vocês vão lá, fazem o serviço, a gente paga tanto. Então é fita dada. Olha, segunda-feira, dia 28, é o dia do servidor público. É, olha aí, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai manter os serviços essenciais à população na próxima segunda-feira. E atenção, em virtude, então, dessa data especial, que é o dia da celebração do servidor público. Vão funcionar em esquema de plantão. A Guarda Civil Municipal, o Departamento de Água e Esgoto, a coleta de lixo, prontos-socorros, velório municipal, serviços de cemitério. A Guarda Municipal e o DAE estarão de plantão 24 horas. Tem um caso daquela moça lá? Tem como colocar aqui na imagem para mim, já na tela? É uma moça muito bonita, por sinal. A gente vai, infelizmente, falar desse caso. Veja só essa moça, morena, moça bonita. Olha aí, o rapaz também. Um rapaz também boa pinta. E aí aparece esse objeto, né? É uma marreta. Pois é. É o fim de um relacionamento e uma tragédia. Esse rapaz aí que vocês estão vendo nas imagens, matou. Ele assassinou a própria companheira. Essa mulher de 32 anos, infelizmente. É a Celise, né? Celise Domingues. E o rapaz é o Garcia Neto. Essa moça de 32 anos, ela foi morta a golpes de marreta na manhã de ontem, quinta-feira, lá em Piracicaba. E tudo porque ela sugeriu a internação do companheiro. Quer dizer, ela queria o bem dele, né? Ela queria o bem dele. E aí, só que parece que ele não entendeu muito bem aí a posição dela. Ela falou, não, não vou ser internado coisa nenhuma. Isso na imaginação. Aí, o que ele fez? Ele pegou essa marreta e, na traição, desferiu vários golpes na cabeça da sua companheira. Que tragédia, né? Que tragédia. Ele foi preso por feminicídio. Ele teria planejado esse crime. E também, segundo a polícia, foi por causa de ciúmes. O casal estava juntos há seis anos. Veja aí, seis anos. Celise Valentina Domingues, de 32 anos, era mãe de dois meninos. Um de um ano e o outro de três anos. Além da mãe da vítima, os meninos também estavam na casa quando o casal começou a discussão ontem pela manhã, após o café. Segundo a polícia, a briga começou quando a mulher, então, sugeriu que o marido de 28 anos fosse internado, o Garcia. É uma tragédia anunciada, né? Meu Deus do céu, onde nós vamos parar esses casais que, hoje em dia, por qualquer besteira, discussão, o cara acaba destruindo a vida da companheira e destruindo a dele também. Se não está afim, se não está afim, dá no pé. Deixa, vai viver a sua vida. Agora, destruiu a vida da moça, que foi assassinada e agora destruiu também a própria vida dele. E ainda deixaram aí, né? Eles deixaram dois filhos, um de um aninho, olha só, e um outro de três anos. Sabe, é o que eu falo. O ser humano tem que ter mais amor ao próximo. Isso aí não é prova de amor coisa nenhuma, porque se ele tinha ciúmes dela, se ele já estava planejando, segundo a polícia civil, se ele já estava planejando esse assassinato, é sinal que ele não gostava, não amava ela do jeito que ele falou, inclusive, após a prisão para a polícia. Como é que você se declara amar uma pessoa e destruindo uma, e assassinando-a? É, infelizinho. Olha que moça bonita, né? Que moça linda. É, 32 anos, e aí deixou. Imagina aí a cabeça, né, das crianças, né, dos filhos agora, viram o assassinato. Olha lá o rapaz aí, olha, 28 anos. É por isso que eu falo, volta para mim, por favor. Por isso que eu falo, se você for pensar em fazer alguma besteira, misericórdia, não faça nada. Sabe, não deu certo o relacionamento, entra num acordo aí, siga com a sua vida em frente. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus mesmo, né? Agora, fazer justiça com as próprias mãos, né? Eu tenho certeza aí que, falando de justiça, Ah, isso aí, olha, no mínimo 30 anos de cadeia, viu? Ah, pode esperar, aguarde, espere, para vocês verem. E a delegada que atendeu o caso ainda foi a doutora Olívia, eficiente doutora Olívia Fonseca, que era a delegada titular aqui da DDM de Santa Bárbara do Oeste. A foi transferida para a cidade de Piracicaba, e vem desenvolvendo, fazendo um trabalho fantástico lá na DDM de Piracicaba. Alô, doutora Olívia, o meu respeito à senhora, e parabéns aí pela prisão desse assassino que a matou, né? É acusado de matar a própria mulher. Parabéns aí à senhora e toda a sua equipe de investigadores aí da DDM de Piracicaba. Bom, vamos ver quem está aqui, quem está ligadinho no SB Notícias. Opa! A Maria Mendonça. Ô, Maria Mendonça. Ô, sabe o que eu ia falar agora? Quem está sintonizando? A Marília Mendonça, cantora, não tem a cantora? Pensei que era a Marília Mendonça, mas é a Maria Mendonça. Ô, Maria! Valeu, Maria! Sônia Andrade também na sintonia aqui, né? Ligadinho na audiência do nosso jornal edição de hoje. Se você tiver uma reclamação, se você tiver aí uma situação no seu bairro, entre em contato, faz uma imagem aí, faz um vídeo, envia aqui para o nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui o número na tela, que é o 997824426. Parabéns a todos os servidores públicos aqui, em especial de Santa Bárbara do Oeste. Na segunda-feira é o dia deles e não é fácil ser servidor público, né? Por muitas vezes, eles veem muitas, né? Muitas coisas que às vezes tem que fazer vista grossa, infelizmente, né? Porque às vezes são perseguidos e é uma profissão que deve ser muito bem valorizada. Inclusive o pessoal da coleta de lixo, né? O pessoal que faz a coleta de lixo aí, os coletores de lixo, né? É que enfrentar sol, enfrentar chuva, frio e calor, não é para qualquer um não, hein? Então, parabéns a todos os funcionários públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal lá da garagem municipal, um abraço carinhoso para vocês aqui em nome do Nilson Araújo. E ótimo fim de semana. Na segunda-feira, encontro marcado aqui no nosso jornal. Legal? Hoje é sexta-feira, então viva a vida e seja feliz. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Opa, olha lá. Fim de semana chegou, começou, Reginaldo. Pessoal da produção, valeu a nossa equipe, hein? Josué Silva. Viva, vê se dá bolo logo para a gente aí, meu irmão. O cara fica enrolando a loira, casa logo de uma vez. Tchau. Tchau.